Olá, bem-vindo ao tutorial de crochê, com um sutiã de crochê fofo. Este design é fácil de fazer, espero que gostem. Correntinha 5 Três pontos altos no mesmo ponto. Correntinha 5 Três pontos altos no mesmo ponto. Tchau, tchau. Próximo carreira, três pontos altos no mesmo ponto no center. Aumenta ponto alto três pontos no center ponto em cada carreira. Próximo carreira. Próximo carreira. Próximo carreira. Próximo carreira. Próximo carreira. Próximo carreira. Correntinha nove. Meio ponto alto sete pontos. Próximo carreira. Próximo carreira. Próximo carreira. Próximo carreira. Ponto baixo três pontos. Repetir de 2 a 23. 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 Repetir de 2 a 23.